Quê! Então, vamos contar história! É para... isso era uma boa ideia... Conta a história! Então... Conta, 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 conta-me uma história! Uma história! Uma história? Uma história... As tradições... Os costumes... A gastronomia... A cultura... A educação... Africana... E a portuguesa também! Claro! Conta, 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 conta... Conta, 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 conta... Conta-me uma história! Uma história! Uma história! Vamos contar a história? Vamos! 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 Vamos!